Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, tô gravando esse vlog no celular do meu marido porque meu celular tá tão cheio, tão cheio que não entra mais nada eu não consegui editar o vídeo, eu fiz um vídeo de faxina, sério, deu 67 minutos de vídeo eu vou ter que transformar em 20, né, porque eu sou o tipo de pessoa que sou bem criteriola, sabe se o vídeo tá muito chato eu nem assisto, nem o meu eu assisto, então quando eu assisto um vídeo meu que eu vejo que tá chato eu apago, então temos aqui esse critério, vou usar o celular dele, eu vou me arrumar aqui porque nós estamos saindo por isso que eu vou gravar vlog, tô com uma espinha horrorosa aqui, aquelas espinhas esquisitas e tô me trocando, tô me arrumando, deu uma esfriada aqui gente, tava um calor, mas um calor insuportável Deus teve misericórdia e mandou a chuva, mas a chuva trouxe o frio, né e eu acho que eu nem pedi pra você clicar no gostei, já clica em gostei no começo do vídeo se inscreve aqui embaixo, comenta e me segue nesse Instagram que tá aparecendo na tela que eu compartilho tudo em primeira mão por lá a roupa que eu escolhi hoje foi essa blusa marrom, é de suede, eu acho que é essa blusa aí esse colete aqui da Lady Valorosa e a calça preta, aí eu vou colocar uma bota porque está frio algumas coisas na vida a gente tem que ensinar, né vai, abre a porta pra mim vai, fofinho obrigado meu amor é que assim, eu casei com o Juazeiro, né essas pérolas, diamantes bruto vem pronto pra ser lapidado pra transformar numa linda joia não temos linda joia ainda chegamos gente, já tem uma leve maquiada aqui eu vou comprar o jozinho de sobrancelha hoje porque hoje estamos no shopping a Mari esperou a semana inteira por isso, né Mari olha o guri sim pronto meu amor, pode descer olha o guri papai papai não escute o guri vai amor escute pai é o bichinho é um bebezinho dá um bebezinho dá um bebezinho dá um bebezinho a gente tá aqui atrás que é o carro de sete lugares sete é com a bênção lá atrás a Mari não se metia muito na nossa conversa na frente a gente já tava falando alguma coisa a Mari não se metia agora ela é longe, gente ela não escuta nada agora, gente a parte dois de você doutrinar seu marido vocês viram que eu não desci ele que vai descer pra tirar o carrinho e ele vai abrir a porta pra mim tá mudando a face obrigado, meu amor no começo, gente a disciplina a Bíblia fala que é disciplina a gente recebe com com essa cara aí com essa cara aí mas depois é motivo de alegria chegamos no meu shopping favorito se vocês quiserem me achar vocês sempre vêm pra cá e as meninas que escolheram a roupa delas hoje tá, gente então antes de julgar saiba que a criança vocês vão magoar uma criança o Ita pega facilmente na mão da Mariana vai pedir pra pegar na mão do Oliva é o fim do mundo mas sabe o que eu vou passar no outro dia que ia comprar o Javê do Mãe? pois aí, ó ai, mamãe que coisa mais ainda da mãe ó chegando nossa, que lindo tem algum, amor? dá pra tentar o próprio do Gostar, ó não, mas tá muito pesado ele tava virado por conta cabeça mas ele tá enroscado, amor, nos outros tá, não aqui, ó olha mãe, a gente tá no começo do dia essa máquina não tá liberando nada à noite, quem sabe estamos aqui no Molly Center que é um dos mercados que a mãe compra vamos ou um só quer amor? Mariana, espera aí para volta pra trás vem pra cá voltando Molly Center que fica aqui no Shopping Cidade esse mercado aqui é um dos nossos favoritos vou comprar as coisas para fazer o macarrão com queijo ao vivo lá no Instagram então se você estiver assistindo depois provavelmente já tá salva a live mas se você estiver lá no Instagram você vai ter assistido se você estiver ao vivo comigo então eu preciso comprar queijo prato olha a mussara, ela tá na promoção mas o queijo prato vai dar uma fortuna mas vou pegar o queijo prato porque o queijo prato faz toda a diferença, gente um gostinho levemente de cheddar mas não é cheddar tá na promoção a mussarela 6,99 vem 150 gramas não, eu vou levar esse aí não eu preciso de queijo prato vamos lá achei, gente 8,93 aí eu vou pegar um parmesão agora acho que eu vou pegar ralado já desse jeitinho aqui vai ser uma belezinha ó vou levar um desses aqui parmesão, meu amor porque eu já levo ele em lascas ó mas vou pegar um que vem com pouquinho 5 reais e 90 vou pegar um bem levinho 4,81 a vida adulta explicado parmesão mesmo você não vai pegar ralado? olha a mussarela na promoção por 27,90 cada 100 gramas se você leva um pedaço você paga 9,29 é um pedação de mussarela seguimos procurando um macarrão em formato de joelho que é o o macarrão tradicional do McT mas o livro tá aí? tá aqui ai que susto achei amor é esse aqui ó de joelho? uhum vamos ver qual que tá preço melhor vamos ver se tem na marca Renata a marca Renata é maravilhosa é um pouco parecido filha a manhã tá caçando o joelho olha amor é um macarrão 500 gramas da Galo mas eu gosto do Renata Renata não tá na promoção eu gosto do Renata o Renata é maravilhoso esse aqui ó não tá na promoção é esse macarrão aqui achei tá por 3,79 ele chama caracolino em alguns lugares você vai ouvir barulho tamanho joelho tem uma promoção zaça aqui gente ó ave maria parafuso tá 2,89 muito bom mas em casa tem então vambora cheguei aqui na farofa olha aqui que farofa promoção 4,96 ó 400 gramas milho com mandioca do jeito que eu queria bora passar chegamos aqui olha aqui opa segura segura que legal tamo aqui gente ó na luta na peleja tá almoçando quando o pai gosta mais de chão que eu escrevo comprei um gelzinho de sobrancelha lembra que eu falei sobre isso no vídeo de 5 coisas que eu não gasto dinheiro então tô gastando dinheiro tô zoando esse aqui esse aqui eu falei que eu gastava foi aqui que eu comprei a minha máscara de cílios quase tudo 10 reais deixa eu tentar achar aqui peraí gente essa manquinha fica perto da pernambucanas aqui no shopping cidade deixa eu ver se eu acho foi aqui que eu comprei a máscara de cílios eu não tô achando mais gente mas assim é maravilhosa a máscara que eu uso eu mostrei lá pra vocês não tô achando aqui enfim é da melu e a cor de rosa não tô achando mais praticamente 10 reais cada produto aí o gelzinho que eu comprei eu mostro pra vocês depois eu vou testar ele falou que parece um sabonete de glicerina mas esse você pode colocar na sobrancelha e ele não vai ficar carefa agora não ô gente vamos aumentar o tamanho desses elevadores não tá cabendo os filhos do Jefferson não é lá é eu acho esses elevadores tem que ser trocados devia é ora o povo tu que ser assustada que sai 4 3 vou vou dar pirulito pras crianças estamos aqui na loja americanas o preço do ferreiro rocher essa caixinha aqui tá 11 reais quando você paga 11 reais será que dá pra vencer próximo do vencimento vencimento dia 29 de setembro não tá tão perto não fazendo os cálculos compensa levar duas dessa do que uma dessa por quê? porque essa aqui tá 19 e aí duas dessas sai por 24 faz a mesma coisa e o Gé vai levar 5 Kit Kat por 10 reais olha nossa orgulho da dieta orgulho da Nutris eu já vou abrir um daqui a pouco orgulho da nutricionista a Mari tá reclamando aqui porque a Mari vai ser nutricionista né Mari vai indicar pirulito pro pessoal né boa noite boa noite gente ai minha espírita tem espremer aqui mas enfim o dia passou correndo fiz a live lá com o macarrão eu e o Jeff já comemos eu vou tentar mostrar aqui pra vocês o macarrão pronto eu coloquei na ai a luz coloquei no microondas gente esse aqui é o macarrão pronto esse é o macarrão esse aqui é o macarrão pronto pensa na delícia que ficou a live tá salva lá no Instagram vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e eu deixei no microondas porque ele tava quente essa frigideirinha ela já sai quente do forno e eu deixei ali por enquanto pra esfriar pra eu poder colocar na geladeira e agora eu vou colocar na geladeira e já tô indo dormir também gente tá todo mundo dormindo aqui maridinho tá ali na cama as crianças já tão dormindo faz tempo e ai eu não gravei mais nada a tarde mas meu pai veio visitar a gente trouxe bastante coisa pras crianças elas ficaram muito felizes ó gente ó ficou bonito hein pai tem que usar mais ó quem tá aqui com a camisa atlética aí ó aí meu pai atleticando desde sempre porque agora é moda torcer pro atlético mas meu pai torce ó desde sempre desde criancinha igual eu vou pegar minha camisa o Paulo Rink o Zez e Paulo Rink os principais jogadores na época que fazia desde a época do geninho é o Zez e Paulo Rink o pessoal que vê na internet vai lembrar desse nome o Zez e Paulo Rink os caras que mais goleador do atlético que foi né não no dia seguinte bom dia estamos aqui no outro dia o palmeirense olha essa camisa feia aí mas é palmeirense mesmo esse menino gente ó um macarrão com queijo que o papai e a mamãe comeram ontem e como o almoço ainda não tá pronto eu vou dar aqui pra eles que hoje o culto demorou um pouquinho mais porque eu fiquei conversando na porta da igreja né e o pai ligando vambora vambora e eu nossa só na conversa gente bom dia gente cheguei aqui em casa é teve culto hoje teve escola dominical teve santa ceia e tava frio a hora que eu saí por isso que eu tô com essa roupa aqui mas eu já tô tirando tô até com esse colete aqui ó eu vou mostrar meu look pra vocês já tô tirando tô com calor olha vivendo o Paraná é só pulso forte olha começa o dia você sai com blusa você volta o dia com a blusa na mão eu tava com esse look aqui aí eu já vou tirar o colete né e aí eu ia ficar com essa blusa aqui mas já esquentou então eu vou ficar com a blusa que eu tô por baixo e olha como que a calça tá larga gente ó a calça tá larga mas eu não me arrependo de ter comprado não porque a gente tem que viver o hoje né então é processo de emagrecimento e eu tenho que viver o hoje porque o amanhã pertence a Deus então hoje eu tenho essa calça amanhã eu mando apertar e depois da manhã eu mais pra frente compro outro e é assim até eu equilibrar meu peso e manter se Deus quiser que é o meu objetivo agora que nós vamos almoçar de verdade hoje alteramos o macarrão porque acabou o macarrão fininho comprido aí só tinha desse macarrão com o parafuso eu resolvi fazer o macarrão mas eu acho que vou ter esquentada porque deu uma esfriada o macarrão com queijo vou esquentar não tem maionese hoje como eu fiz macarrão branco a maionese branca ia destoar mesmo mais tarde o Ita mostra seu corte de cabelo levanta a cabeça pra mostrar o corte de cabelo gente tirei o dia off hoje pra ficar em casa assistindo o jogo com o marido e eu tenho uma nova profissão senta aqui meu amor senta mostra como maravilhoso você tá e é o seguinte amor olha como é que você tá bonito passar um cremezinho agora nessa barba nesse cabelo com minoxidil com algumas coisinhas pra poder ficar bem barbou ó eu vou fazer um teste com você faz de conta que eu sou a cabeleireira mas eu não sou sua esposa tá bom vixe vixe é laço ó com os negócios no dente fala se eu não tô boa de cabeleireira amor você tem que fazer de conta que você é minha profissão nova meu cliente só que não é meu marido entendeu tá pronto então vamos lá é vamos começar boa tarde senhor boa tarde moça tudo bom o que você vai precisar hoje cortar cabelo vim pra cortar cabelo deu pra ver mesmo que tá precisando fazer o pé esse que ficou mal feito né eu fiz em casa eu sempre falo né que as pessoas tentam fazer um serviço de profissional em casa e depois sair na rua as pessoas ficam tirando saco né vai ser muito forte né é mas você vai cortar meu cabelo você é fisiculturista por acaso trabalha academia você não trabalha academia não moça entendi você tira a mão que eu sou bem casado viu tira a mão só o cabelo pega só no cabelo pega só no cabelo ó você cai forte eu vou enxergar sair de bicudo aqui tá bom então ó minha senhora eu já te falei eu tenho uma mulher vou cortar cabelo mais com a senhora não tá com licença gente eu e Jefferson paramos na quinta série tá bom isso daí é o nível antes de finalizar esse vídeo eu queria lembrar vocês que a gente tem uma loja de alianças em tungstênio tá vendo isso aqui esse brilho aqui ele não escurece brilha mais que ouro às vezes as pessoas falam assim nossa Helena eu achei de tungstênio aí por né ou num preço mais barato em tal lugar gente olha tomem cuidado porque a chance de escurecer é muito grande as nossas tem garantia eu tenho a minha mais de quatro anos ela continua aqui bonita brilhando quem já comprou sabe da qualidade tá bom vou deixar o link aqui embaixo e as nossas alianças também não são caras às vezes eu falo isso daí parece que é um absurdo não olha aliança de ouro é cara mas a de tungstênio não e a de tungstênio brilha mais que ouro tá bom então o link pra você comprar aliança de tungstênio vai tá aqui na descrição chama a gente aqui nesse link vai ser um prazer te atender e agora eu vou finalizar esse vídeo pedindo pra você clicar em gostei ô amor faz o chá de engibre pra mim de novo pedi pra você clicar em gostei e se inscrever aqui embaixo beijão tchau tchau o passado o meu futuro Deus poderá o que passou passou agora é minha vez lantern e se inscrever no canal teus você eu vou pedir é ma bom en sorte eu vou pedir eu vou pedir